É isso pessoal, como fazer um carregador de bateria de carro, como fazer um carregador de bateria de carro galera, caseiro, olha que legal, a lampadazinha é essa de lanterna de carro comum né, olha como eu fiz, ó, um carregador de notebook, tá vendo aqui a ligação ó, olha aqui como é que foi ó, um eu coloquei no negativo, aqui ó, peraí ó, no negativo aqui em volta ó, um eu coloquei aqui no negativo, o outro eu coloquei aqui dentro ó, aqui dentro é o positivo né, o que eu liguei no negativo né, olha aqui ó, eu liguei no negativo da bateria e o positivo da bateria ó, ele vem na lâmpada ó, como é que tá ó, ele tá no, na lâmpada, então como é que você liga? o negativo da bateria no negativo do carregador, o positivo do carregador na lâmpada e o positivo da bateria na lâmpada também, entendeu? Olha só, esse é um carregador de notebook que eu tenho, ele tá bem gasto, acho que não vai dar pra ver, não vai dar pra ver não, mas ó, ele mede, olha aqui ó, deixa eu ver se vai dar né, se eu colocar aqui ó, negativo com positivo, peraí com a mão só é complicado ó, ele vai dar 19, tá vendo? que eu tô puxando direto do carregador, eu coloquei a lâmpada porque 19 fica muito, muita tensão pra poder carregar a bateria, aí o que que eu fiz? eu coloquei a lâmpada pra passar pela lâmpada e carregar com 12, vamos ver aqui ó, calma aí, vamos colocar aqui ó, deixa eu ver se dá pra encaixar aqui, deixa eu colocar ali assim ó, ali e aqui ó, na bateria, olha quanto que tá dando ó, tá vendo? ó, tirei, coloquei ela ó, tá dando 12, deixa umas meia hora e 40 minutos assim ó, vai carregar de boa, tá bom? esse é mais um vídeo aí galera, carregador de bateria de carro caseira, ok, carregador de bateria caseira ó, carregador de notebook, carregando a bateria de carro, um abraço aí até o próximo vídeo